Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Ratero da Vida, sou o Yokai. O vídeo de agora é um FD, de Natsumi Yujinchou-san. Terceira temporada, eu já fiz da primeira e da segunda, né? A primeira é de 2008, a segunda, que é a Zoku Natsumi Yujinchou, é de 2009, e a terceira é de 2011. Pinzinho, meados de 2011. Meados de 2011. Eu acho que essa terceira aqui, ela consegue fazer uma escada boa, sim. A primeira e a segunda, elas introduzem o Natsumi, introduzem o cenário em geral, introduzem as circunstâncias do Natsumi sendo um homem hoje, digamos, sem treinamento, não treinado, com os poderes sensíveis, sensibilidades espirituais ou algo do gênero diferenciadas, convivendo com a sua anomalia, entre aspas, como um ser humano que vê o Yokai e a Yakashis. Ou o Yokai e a Yakashis como sinônimos, na verdade, né? Porque isso é um sinônimo. Esse transcorrer do Natsumi, ele no primeira temporada eu acho muito slice of life, na segunda temporada dá uma pequena melhorada, porque aprofunda certas coisas ali, e na terceira ele melhora ainda mais, porque o cenário começa a ficar mais estruturado. Não é por culpa da mudança da atmosfera ou do esquema do anime, o anime ele não muda, mas por causa do labirinto começar a tomar uma forma, digamos, por causa do anime começar a tomar uma identidade, e essa identidade começar a se expressar com mais... mais característica, mais competência, mais... é a densidade, na mesma palavra. O anime começa a se tornar material e palpável, então ele vai melhorando. Tanto é que a terceira temporada, pelo menos, é a que eu gostei mais, eu acho que também o pessoal gostou mais, porque numa anime list ela é que tem maior pontuação, embora a Natsumi seja um anime tão bem considerado, que todas elas têm pontuação boa, porque o anime agradava de fato, e ele continua a expansão e o aprimoramento das temáticas internas, dos conflitos internos focados em volta do Natsumi, porque ele é o protagonista. Vou passar aqui para vocês verem na Google. No Google e numa anime list também. Um pouco, né? Esse aqui, por exemplo, é o chart da terceira temporada, aqui tem o da segunda, que é o Zopo, né? Pra vocês verem, melhorou três pontinhos aqui. A terceira temporada, dizem que é uma das melhores, eu não sei se ele decai depois, né? Adaptação do mangá. Eu não sei se decai depois, e o mangá também é muito bem considerado. Eu tenho minhas dúvidas se vai ou não decair Natsumi, né? Nessa terceira, na temporada Sun, é importante dois fatores centrais. Primeiro, o aprofundamento do conflito dele como sendo um ser humano e ser um homiouji, e o conflito dele em interagir com homioujis, contra yokais. E, por outro lado, também aprofunda o conflito dele em fazer amizade e laços com yokais, barra yakashis. Isso é interessante. Outro ponto que é fundamental nessa terceira temporada é que, para além desse conflito com os homioujis, tem o Madara sendo machucado, você vê até onde vai o poder do Madara, que ele não é tão forte assim. Ele, logicamente, o Madara, que é o gatinho, leva o anime meio que 40% nas costas, ele é muito carismático, continua sendo muito carismático. O Natsumi é meio sem sal, mas também funciona bem. Outros personagens interessantes que aparecem aqui, que são os amigos do Natsumi, você pode pegar, por exemplo, a Areiko... não, a Areiko é a avó dele. A Toru Ataki e o Tanuma. Eles ganham mais protagonismo nessa terceira temporada, eles ganham até arcos pessoais deles, tipo, o Tanuma tem um arco, acho, um pequeno micro arco, bem interessante. A Ataki também tem bastante destaque. Até a raposinha aqui, o Kogitsune, volta um pouco, tem um episódio dele, é legal o episódio também. Mostra um pouco mais do passado do Natsumi, quando ele estava sendo adotado pela família que cuida dele, que no caso é a Toko. E o Natsumi mostra um finzinho, né? Mostra ele e a interação conflituosa dele na adolescência. E aí você consegue entender melhor como é que o Natsumi era excêntrico, porque ele sempre estava olhando para o espaço, interagindo com o espaço, ele isolado. Espaço no sentido de ar, né? Estava olhando para o nada, porque ele estava interagindo com o yokai e outras pessoas não vê. Aí ele sempre em pânico, sendo assustado por entidades que aparecem do nada. Tem um episódio nessa terceira temporada que é de uma yokai que mora numa árvore, que é fenomenal. Ela assustava o Natsumi quando era criança. Acho que é dessa temporada aqui. Essa temporada aqui, que é a terceira temporada da Sun, ela engrandece em todos os sentidos. Ela amplifica o conflito do Natsumi em relação à sua natureza ambígua, de viver nos dois mundos. Aprofunda os omyoujis como seres negativos e caçadores de yokais, que matam yokais e tem interesses particulares ali. Até sacaneia uma deles, uma das omyoujias sacaneada por um outro omyouji. Eu não lembro o nome deles agora. Dá uma treta. E a Natori é um dos omyoujias. Ele ajuda a resolver os problemas. E, enfim, vai desenvolvendo esses conflitos entre os mundos do sobrenatural e o mundo humano. E o amadurecimento do Natsumi junto aos dois mundos. Ele amadurece junto aos omyoujis, aceitando a humanidade dele, tentando defender, fazendo amizades e tal. Essa pesada da xícara bonitinha também. E, ao mesmo tempo, ele começa a criar laços de verdade, aceitar os yokais como yokais, sem ter medo. Ele cria, de fato, amizade com os yokais, a ponto que os yokais começarem a frequentar a casa dele e serem como se fosse uma segunda família para ele. O que é fenomenal. É fenomenal. Ele está no mundo dos yokais, assim como ele está no mundo dos humanos. Ponto. Não tem como fugir. Ele é habitante dos dois mundos. Ele luta contra os omyoujis, ele luta contra os yokais malignos. Ponto. Não tem como fugir. Ele resolve os problemas dos amigos, sejam os amigos yokais ou sejam os amigos humanos. E aí mostra a trajetória dele. Ele não quer virar o myouji, ele não quer expandir o poder dele de, sei lá, de sacerdote, digamos, de exorcista, ou de lidar com o mundo sobrenatural. No entanto, mesmo ele não querendo expandir o poder dele, ele acaba sendo obrigado a dominar algumas coisas para não deixar em risco os outros personagens. Tipo, mesmo o Madara sendo muito forte, você vê os limites do Madara. Mesmo ele sendo o Yojimbo, o guarda-costas do Natsumi, você vê os limites do Madara. Ele não dá conta de tudo. Ele é um yokai muito poderoso, mas mesmo sendo poderoso, ele demora semanas para se recuperar de uma ferida, de uma flecha com poder sagrado, que enfiam nele, né? Quando os omyoujis enfiam nele. Então, tem todos esses dilemas, essas peculiaridades que você vai vendo assim, e amadurecendo a história. A história amadurece realmente, ela vai se consolidando. O cenário vai se tornando um pouco mais... Ele ainda continua no mesmo ritmo, na mesma temporalidade. Ele poucas vezes exorciza, exorciza não, devolve o nome para os yokais. O livro do Natsumi é usado só como uma ferramenta de contexto de pano de fundo, mas muito leve. Essa é a personagem que é muito legal, que é a da Árvore. Ela é o yokai que assusta o Natsumi. Tem episódios ótimos nessa terceira temporada, e eu gostei demais de alguns episódios. O último episódio é muito legal. E de um modo ou de outro, o fato do Natsumi, ele se desprender, se desprender do sentido de aceitar a sua existência como omyouji, é muito legal. E não se negar mais como ser humano, e crescer junto à realidade dele. Ele está abraçado pelas pessoas que abraçam ele, como por exemplo a Toko, como por exemplo os amigos dele, o Tanuma. E seguindo a vida dele. Essa temporada, ela realmente tem episódios muito bons, essa terceira temporada. Todos os episódios, os arcos também são muito bons. São arcos mais singelos e bem construídos. A tensão também está adequada, então é uma temporada muito equilibrada. É a melhor das três mesmo, de longe. E constrói a background, os flashbacks, constrói os conflitos entre os dois mundos, se envolve os dois lados da moeda, e põe o Natsumi no meio, onde ele tem que ficar, como um refém da sua própria habilidade, da sua própria característica, que ele herdou da avó dele. Então, gostei demais dessa temporada. Estou aqui reconfigurando, falando um pouco sobre as duas primeiras também, nessa jornada do anime. Quero ver como é que vai ficar a quarta, porque talvez apareçam novos locais, ou novos humanos, ou consolidar os laços já existentes. Mas é tocante, assim. E está ficando no nível de área, assim. O área no sentido de consolidação em degrais, subindo degrau a degrau, e maximizando a qualidade do anime. Então, o Natsumi realmente é um anime que... Vou cortar aqui. É um anime que engrandece aos poucos, e vai respirando o seu próprio cenário, respirando a sua própria premissa, e aprofundando a sua premissa, conforme ele avança. Em alguns locais que eu gosto bastante, além do Madara, a Rino é legal. Esse Senji Matoba é um caçador inescrupuloso, né? É um Mioji inescrupuloso. E ele, que dá a flechada no Madara, esse Matoiba, que é de uma família de caçadores de Miojis, né? De dominadores das energias, digamos... Ah, tem até um ponto que é importante, que acho que foi na temporada passada, que ele foi num tipo de reunião entre o Miojis. E também tem reuniões de yo-kais, que ele vai de vez em quando, né? Aí tem alguns yo-kais que ficam em volta dele, e se tornam mais próximos. E tem outros yo-kais que estão em pontos isolados e distantes, que ele vai visitar de vez em quando. E tem yo-kais que ele só interage esporadicamente, quando ele vai nessas reuniões de yo-kais. Então, vai... Varia muito, assim. Varia muito do episódio e do plot da vez. Mas a história segue bem, segue fluindo adequadamente. Nenhuma grande novidade. Como eu falei, ele tá usando pouco a libertação dos nomes, né? Pra não esvaziar. Tem um livro ali de 100 páginas, ele não esvazia o livro. Vai libertar os nossos poucos. Mas a relação com o mundo sobrenatural é o central no anime. E é o central da história. E é um anime bonito. É um anime gostoso de ver. Tá melhorando. Os conflitos e... E não só o próprio Natsumi, mas os amigos dele também estão se inserindo no sobrenatural. Tanto que a Taka, ela tá treinando pra dominar as técnicas do avô. Que é bem legal o episódio que ela mostra as técnicas do avô dela também. Que é tudo sem querer, porque ele era um autodidata. E o Tanuma, ele tá se... Imergindo na amizade. E junto disso, ele tá entendendo melhor o Natsumi. Tanto que no episódio que tem um yokai que possui ele. E é um episódio muito legal. São dois episódios, na verdade. É uma duplinha. Mostra ali como ele quer se aproximar do Natsumi. Se aproximar da perspectiva que ele tem do sobrenatural. Ele até pede pra enxergar os yokais. Pra yokai que tá possuindo ele. E é uma troca ali que eles fazem. E é bem legal mesmo. Queria mais episódios da Reiko, né? Da avó do Natsumi. Vamos ver se tem mais episódios dela posteriormente. Mas consolidou bem o anime. E eu só tenho elogios a dar. Assim, o anime tá muito legal mesmo. E essa aqui foi o review da terceira temporada. De três episódios de 2011 de Natsumi-san. Yujincho-san. Espero pela quarta. Que o Fã Subur vai fazer logo, logo. E eu vou baixar pra ver também. Então é isso aí. Obrigado por me ouvirem, pessoas. Estamos aqui nessa jornada. E é isso aí. Acho que é isso que eu queria falar. Bom, acho que é um pouco repetido. Porque, como eu falo. A estrutura do anime, ela é cíclica, né? Ele só vai aprofundando aquilo que já tá dentro, né? Ele vai ornamentando a estrutura inicial. Então, acabo falando coisas que já são trabalhadas na segunda e na primeira temporada. E aprofundadas na terceira e alguns detalhes ali de novos conflitos e novas resoluções que se desenvolvem na terceira. Mas é isso. É um bom anime mesmo. Então, tô entendendo porque as pessoas gostam tanto dele, né? Principalmente do mangá, talvez seja bem legal também. Mas ele demora pra pegar, engrenar. É um anime que é mais lento, né? Então, faz parte, tá? Mas ele engranda bem. Ele engranda muito bem. É muito bem estruturado. Então, até mais aí, pessoal. Falows e até breve.